Amigo meu foi bom ter você aqui, Camara Ter você aqui, Camara Ter você aqui Amigo meu foi bom ter você aqui, Camara Ter você aqui, Camara Ter você aqui Manda a nota Joga capoeira na beira do mar Manda a nota Joga capoeira na beira do mar Manda a nota Joga capoeira na beira do mar Manda a nota Joga capoeira na beira do mar Amigo meu foi bom ter você aqui, Camara Ter você aqui, Camara Joga capoeira na beira do mar Manda a nota Joga capoeira na beira do mar 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 Amigo meu, eu sou bom, tem o serra de casa, tem o serra de casa, tem o serra de casa, tem o serra de casa. Eu sei daquiga mata, eu sei daqueles ver versículos Mas se privilege eu possa te esteaking Não me pulseiro, mas se tu yang está de fazer Acerte de presidente meu sonoro e Mumu Eu sei daquiga mata, eu sei daqueles ver versículos Eu nunca cante, é.... Alô, 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 alô!